A igreja adventista, os ensinamentos adventistas, se existisse grupo há 30 anos, a guerra adventista tinha acabado. É tanto adventista, os ensinamentos adventistas é tão herege, tão brabo, que eles faziam aquela conta, aqueles ensinamentos da marca da besta, que eles não ficam sem a resposta de qual que a gente eles dão, do jeito deles. Eles são adestrados. Eles diziam que a marca da besta estava lá na mitra do Papa, Vicário Filho de Dei. Agora estão desmentindo eles mesmos. Olha se tem cabimento, ou tem um material aqui escrito deles, ensinando sobre Vicário Filho de Dei. E agora eles mesmos estão desmentindo isso. Está lendo o quadro? É uma grande besteira falar isso. Esse recurso do Vicário Filho de Dei não deve ser usado. Vários adventistas já utilizaram esse recurso herdado de outros protestantes anteriores a eles. E desde a década de 60, a Associação Geral da Igreja Adventista já pede para os seus membros não utilizarem esse recurso porque é falo. Para o que eles estão desmentindo eles mesmos? Para o que eles estão desmentindo que não é verdade? Para o que agora em 2017, no Conselho Econômico, aqui na Paulista São Paulo, eles se uniram à Igreja Católica. E agora eles estão com a norma lógica dos maçons. Os maçons usam o sábado 133, com bom e com suave, é com os irmãos vivos união. E agora eles são irmãos da Igreja Católica. Os católicos não querem ele sendo irmão, mas eles são. Uma iniciativa que busca fortalecer o ecumenismo, a união entre as igrejas cristãs. Esse foi o tema central dessa celebração realizada na paróquia São Luís Gonzaga, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. E essa celebração comemorou o 40º aniversário do decreto Unitatis Redintegratio, promulgado pelo Papa Paulo VI em 1964. Esse documento aborda a relação da Igreja Católica Apostólica Romana com as outras igrejas. A Igreja Católica tem uma missão, porque ela se entende fiel servidora de Jesus, de restaurar aquela unidade que foi perdida já há muitos séculos atrás. Neste ano, então, 40 anos deste esforço. Muitas instituições foram surgindo ao longo deste tempo. E agradecemos a Deus tantas pessoas e tanta criatividade nesta dimensão. E eu vejo isso como uma grande esperança. Porque a única coisa que resolve no mundo é a união entre todos, a começar a união entre nós, cristãos. A celebração ecumênica realizada na paróquia São Luís Gonzaga, como não poderia deixar de ser, contou com a presença de representantes de outras igrejas, irmãs da Igreja Católica Apostólica Romana. A unidade entre os membros, entre o corpo de Cristo é muito importante. Então, nós não devemos ter acepção, fazer acepção entre o povo de Deus, né? Pelo contrário, devemos nos unir, ganharmos força para que o nome de Cristo seja exaltado e para que a pessoa de Jesus possa voltar logo, né? Para que nós possamos concluir logo essa obra tão divina, tão especial que nós almejamos. Em seu pronunciamento, o Rabino Henri Sobel falou que o trabalho de ecumenismo e diálogo entre as igrejas não seria possível sem a atuação dos papas João XXIII e João Paulo II. Durante a celebração, diversos atos representaram a união, a paz e a luz que ilumina as igrejas, como a água perfumada que banhou as mãos dos participantes. É a suavidade e o odor da paz em vez da brutalidade e da carnificina da guerra. De São Paulo, Paulo Júnior, para o JCTV. Por isso que no dia 12 de outubro, na Aparecida do Norte, a Globo mostrou os adventistas protegendo os irmãos dele, Romeiros, que estavam indo para a Aparecida. Mas ninguém viu nem um adventista fazer oração, nem um adventista com a Bíblia. Por quê? Porque eles são irmãos dos católicos, mesmo os católicos não querendo. E Romeiros de todas as partes do Brasil tomaram os canteiros da rodovia Presidente Dutra com o destino à Catedral de Aparecida no interior de São Paulo. Eles que caminham por quilômetros tiveram neste ano um posto de apoio diferente, né Leite? É isso mesmo. Os adventistas do sétimo dia colocaram as diferenças nas crenças de lado e montaram feiras de saúde para receber os Romeiros nessa verdadeira peregrinação da fé. Nos dias que antecedem a comemoração de Nossa Senhora Aparecida, essa cena é vista como comum na rodovia Dutra, em São Paulo, que se torna o caminho da peregrinação. A fé que move a gente fazer essa caminhada, não é longe, mas prazerosa. Olha, começa, a gente chega na Basílica, sai lágrima dos olhos e você não vê a hora de chegar novamente o próximo ano pra gente não estar aqui. Tem gente que passa por aqui para pagar penitência. Outros para alcançar as tão sonhadas bênçãos. Outros ainda para experimentar essa experiência única de vida. Olha, eu esperava que ia ser bem mais cansativo, mas tá sendo bem tranquilo. E as histórias nessa rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro são muitas. Segundo a concessionária que administra a Via Dutra, são esperados cerca de 8 mil peregrinos que vão passar por aqui até a Catedral de Nossa Senhora Aparecida. As graças alcançadas já podem ser vistas no meio do caminho. A exemplo, dessa feira de saúde que os adventistas do sétimo dia montaram na assistência aos Romeiros Católicos. Nosso objetivo é ajudar essas pessoas a chegar ao destino delas com saúde e com segurança, respeitando os limites do seu corpo. A fé move elas, mas o corpo muitas vezes não responde a isso. Então nós temos que orientá-las através de exames, aferimos a pressão, fazemos testes de glicemia, cuidamos das feridas dos pés e permitimos que elas entendam que o limite do seu corpo deve ser respeitado. Foram montados dois pontos de apoio, um em Taubaté e outro em Pindamonhangaba. Ao todo foram atendidos cerca de 2 mil romeiros. Primeira vez que eu estou vindo, não imaginava que ia ter todo esse apoio, esse pessoal ajudando. Não, não imaginava não. Esse casal veio de Londrina, no Paraná, para agradecer a Nossa Senhora por todo o cuidado. No meio do caminho, um pouco de carinho e água para continuar a caminhada. O pessoal que atende as pessoas da Romaria, só Deus vai pagar, porque são muitas pessoas boas. E se o bem é feito para quem recebe, quem faz também se sente muito realizado. Olha, para mim, sem dúvida, o melhor pagamento é um muito obrigado, é um sorriso, um aperto de mão e ver que eles estão indo revigorados para continuar essa jornada. E é nesse encontro de amigos e irmãos, com carinho e muito amor recebido, que os romeiros seguem o seu caminho da fé em direção à Aparecida. Interessante. Se a gente visse os adventistas fazendo oração, com a Bíblia na mão, orando, evangelizando, era válido. Por que eles não estão orando para os católicos romeiros? Não estão com a Bíblia na mão? Por quê? Não dá para desconfiar. Tem alguma dúvida ainda? Tem alguma dúvida ainda? É bom para os irmãos do grupo analisar os que estão calados, para saber quem está unido com a prostituta. Não estou dizendo que os católicos são prostitutas, mas ele disse que nós estamos unidos com a Igreja Católica, com a Camila e Trígue. Se ele estivesse lá com a Bíblia na mão, orando, evangelizando e ajudando, era válido. Mas está fazendo parte. Por quê? Porque são todos maçons que estão unidos com o Conselho Econômico de Igreja.